Migrantes africanos que procuravam a Europa perderam-se no Atlântico. Quando a piroga naufragou em Cabo Verde, revelaram os traumas. Eram 65. Só 4 sobreviveram. 200 quilômetros da costa da Espanha, combustível já acabou. Quando as pessoas começaram a morrer lá dentro da piroga, mesmo eles estavam jogando no mar, porque qualquer pessoa que morrer lá, eles vão jogar aquelas pessoas no mar, porque eles não tinham alimentação, não tinham água, estavam bebendo água do mar. É um trauma incrível. O que revolta pessoas para tentar essa aventura perigosa é falta de esperança. O primeiro impacto é terrível e haver as pessoas nessas condições. Na outra embarcação havia cadáveres com vários dias e até em avançado estado de decomposição. A ilha de São Vicente nunca tinha acolhido duas embarcações em apenas 4 dias. A Proteção Civil cuida agora dos 15 homens sobreviventes. Nós estamos no centro de estágio da Federação Cabo Verdeana de Futebol, é o sedente do estádio do futebol. É no mesmo espaço onde tivemos, na altura da Covid-19, todas as pessoas que tinham a estar em quarentena ficaram nesse espaço. Pois, neste momento ainda está a polícia a fazer, as duas polícias, tanto a Judiciária como a Polícia Nacional, a fazer as investigações necessárias para fazer a identificação, fazer a comunicação aos países. Então é todo o conforto e é toda essa nossa preocupação a nível da Proteção Civil, é que estejam calmos, tranquilos, assegurar a parte da saúde, a parte, claro, da alimentação, de higiene, e sim falar com eles para tentar perceber sempre, mesmo tendo essa barreira linguística, mas também trazer a pessoa para perceber se está tudo bem, se precisam de alguma coisa. Cada vez mais gente arrisca a viagem precária da costa ocidental de África até às Ilhas Canárias. Foram cerca de 40 mil em 2023, estima-se que pelo menos mil tenham morrido a tentar. Os que chegaram a São Vicente avisaram, há mais a caminho. Eu acho que tem outros para trás, sim. Eu acho que, sim, porque... E eles disseram isso? Eles disseram, sim, eu já ouvi isso ontem, mesmo. Todas as entidades que estão envolvidas, todas as entidades, os agentes de proteção civil cá de São Vicente, estão empanhados em resolver, em dar o melhor apoio possível. O último caso tinha acontecido ao largo da Ilha do Sal, em agosto de 2023. Uma piroga foi resgatada em alto mar com 38 sobreviventes. Eram mais de 100 quando partiram.